Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 57. Qual que é a palavra mais poderosa que existe, a mais forte dentro da persuasão? É a palavra grátis. Porque grátis é o que todo mundo quer, o que todo mundo busca. Não importa o idioma, free, grátis, é o que todos gostam. E como que você utiliza isso numa copy, numa carta de vendas, por exemplo? De diversas maneiras. Os bônus, por exemplo. Os bônus, eles são gratuitos. Você está dando para eles produtos que custariam um valor X de graça. Então, você pode usar a palavra grátis para os seus bônus. Você pode utilizar também a palavra grátis para, por exemplo, você vai entregar alguma informação grátis e depois a pessoa pode ter a oportunidade de comprar a versão completa. Então, o trial. Trial é uma oferta em que você está dando algo de graça. Você está dando acesso a uma plataforma sem cobrar nada. Não importa o produto, não importa o serviço que você venda, você pode entregar alguma coisa grátis. Você pode agregar valor à sua oferta com coisas gratuitas. O negócio que eu vejo também dá muito certo é quando a consulta é grátis com o intuito da pessoa fechar o produto. Tem uma empresa chamada Pé Sem Dor que faz isso. Eles fazem uma consulta com você para ver sua pisada, para ver como que está. É grátis. E aí lá, eles te oferecem a palmilha que eles vendem. Custa R$300, R$400, R$500. Nem lembro mais quanto custa. Mas, o que eles perceberam? Que apesar de algumas pessoas fazerem a consulta, não comprarem a palmilha, Pé eles ainda compensavam porque o número de conversão, o número de fechamento é alto. Então, a pessoa tem essa consulta grátis e uma boa parcela fecha, o que acaba também fechando a conta deles e dando lucro. Percebe? Se eles fossem cobrar pela consulta, às vezes eles não vendessem tanto, porque as pessoas não comprariam. Mas, como é uma isca inteligente, acaba indo. Então, grátis pode ser usado tanto para você atrair cliente, quanto para você melhorar a sua oferta, quanto para você continuar mantendo um relacionamento com a pessoa pós-venda. Tá bom? Palavra poderosa que você tem que usar sempre com muito carinho. Qualquer dúvida é só falar. Bora então para a nossa próxima dica. Até já. Tchau.